Olá tudo bem então se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais deixa meu joinha clica no Sininho para receber todas as minhas notificações eu posto vídeo diariamente Ok então agora bora lá para aula Olá Olá tudo bem então hoje eu vou fazer um acessório que foi inspirado por um desenho tá e é um acessório muito fácil você pode usar ele como colete sobretudo enfim tá e vocês podem fazer qualquer tamanho é só seguir fazendo passo a passo aqui junto comigo tá bom e é tudo sobre medida tá mas é fácil Ok então eu na minha peça eu vou fazer com esse fio que é um fio colorido tá que é o mesmo desse é a mesma coisa só muda o nome tá só que eu não muda o nome esse aqui é o melefim esse é o solofim esse daqui é de uma cor só tá que eu vou fazer a mostra com vocês aqui ó e eu vou usar o o ponto fácil tá para qualquer pessoa conseguir fazer tá então é um modelo para iniciantes também né para pessoas mais avançadas também e eu vou usar uma agulha de número 8 que é de cinco milímetros e esse fio aqui ele vai com agulha até de três milímetros que é número 5 de 3 milímetros só que eu vou usar o número 8 que é de 5 milímetros quer dizer uma agulha bem maior do que pede o novelo tá então aqui e puxar aqui o fiozinho e aqui eu vou fazer um múltiplo de dois mais um e eu vou fazer quarenta e uma correntes tá então aqui um dois três quatro cinco seis sete oito nove e 10 11 12 13 14 15 16 17 e vou indo até completar 41 bom então aqui eu fiz 41 correntinhas tá vou fazer aqui vou fazer aqui mais um dois três quatro correntinhas para virar tá então aqui eu já tenho 456 aqui no sétimo eu vou fazer o ponto alto alongado tiro um tiro dois tiro dois é uma correntinha pulo um no seguinte é a mesma coisa tá tá então o ponto fantasia só vai ser assim ok é muito simples é só seguir fazendo até a altura que você desejar e você pode fazer bem pequeno com bem comprido tá então é só seguir fazendo assim tá bom então aqui eu segui fazendo tá olha só bem grande bem comprido aqui né você faz altura que você quiser aqui vai definir o comprimento da peça tá então aqui eu vou contar para vocês quantos que eu fiz fiz aqui um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze quinze dezesseis dezessete dezoito dezenove vinte e vinte e vinte e um vinte e dois vinte e dois vinte e três vinte e três vinte e quatro vinte e cinco vinte e cinco vinte e seis vinte e sete vinte e oito vinte e nove trinta e um 32 33 34 35 36 37 38 39 carreiras tá 39 carreiras eu fiz aqui aqui ok ok agora eu vou fazer a diminuição a diminuição vai ter seis carreiras 123 456 tá seis carreiras aqui da diminuição tanto de um lado como de outro e para diminuir eu vou fazer assim ó duas correntinhas vou virar então eu vou pular aqui uma correntinha e vou vir aqui no ponto alto aqui eu faço um ponto alto alongado então aqui eu diminui a correntinha e mais mais esse ponto são dois pontos que eu diminui porque aqui vai ficar com só tá uma correntinha aí eu vou seguir fazendo até o final quer dizer até antes do final né porque eu tenho diminuir tanto de um lado como de outro tá então aqui eu vou seguir fazendo assim e já volto para mostrar para vocês um ponto alto um ponto alto um ponto alto sem terminar por uma correntinha no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato tá então aqui ficou como um ponto apenas e eu vou repetir esta parte da diminuição seis carreiras direitinho para vocês seis carreiras diminuição aqui no final e diminuição aqui no começo ou tanto faz tá então aqui eu coloquei o marcador ó um dois três quatro cinco seis tá agora eu vou seguir fazendo reto 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 tá aqui então fiz 6 carreiras tá aqui agora eu fijo fazendo reto 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 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 peraí deixa eu arrumar aqui 30 31 32 32 carreiras seguir fazendo reto agora que a gente faz agora eu vou fazer o aumento agora tem que fazer o aumento tá que vão passar pra vocês como aumentar eu faço um dois três quatro correntinhas vou virar então aqui nesse mesmo lugar um ponto alto eu faço uma correntinha e aqui eu pulo a correntinha no ponto seguinte um ponto alto tá faço uma correntinha aqui eu sigo fazendo o ponto fantasia ok então vocês vão repetir isso é a mesma quantidade que eu fiz a diminuição por seis vezes tá aqui ó momento então aqui uma correntinha aqui no último ponto faço um ponto alto uma correntinha e um ponto alto então estou fazendo o aumento para aumentar novamente eu faço um dois três que é equivalente a um ponto alto mais uma correntinha de espaço e aqui no mesmo lugar um ponto alto eu faço uma correntinha aqui um ponto alto alto e assim eu vou seguir fazendo tá então é a mesma coisa ok desse lado no começo e no final faço o aumento feito lá o aumento é isso pegar a peça aqui então aqui fiz o aumento aí eu vou seguir fazendo reto tá por 39 carreiras a mesma quantidade que eu fiz de um lado eu vou fazer do outro tá bom para tamanho menor é só medir o tanto que você quiser que fique na frente tá você pode fazer desse tamanho mesmo ou como pode fazer menorzinho tá não é um acessório para ficar fechado é um acessório para ficar aberto né então você que sabe se você quiser fazer para ficar fechado você faz para ficar fechado agora se você quiser fazer igual eu tô fazendo você deixa assim então é mais é é o que eu tô falando vocês podem aumentar aqui como pode diminuir tá e você pode fazer quantas carreiras você quiser esse tamanho vai ficar bem comprido bem comprido mesmo depois no final do vídeo eu mostro para vocês mais ou menos até onde vai ficar a minha peça no meu corpo então essa peça aqui a parte da frente já está pronta da frente já está pronta tá então aqui na parte fina é onde vai ficar o pescoço depois aqui parte da frente de um lado parte da frente do outro eu para entender como é que é né vai ficar decote ver tá assim aqui o pescoço e aqui a parte da frente em ver né tá bom e agora a gente vai fazer a parte das costas então aqui eu vou tirar a medida agora tá então daqui onde eu fiz reto até aqui e eu e e e e 25 cm e tá e e e e e e então essa partezinha que eu fiz as seis carreiras né um dois três quatro cinco seis então daqui até aqui e e deu mais ou menos tá e sete centímetros e e e e da parte reta até lá embaixo e 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 aqui ó eu 55 centímetros tá 55 E aí deixa eu dar mais um pouquinho de zoom aqui ó deu 55 cm tá bom mais ou menos ok então agora eu vou fazer assim ó e aqui eu vou virar a peça ao contrário né então ao contrário eu vou me arrumar aqui aí eu já volto para mostrar para vocês o próximo passo então eu virei a peça tá deixei arrumadinho assim então agora a gente vai fazer a parte das costas tá então vocês vão arrumar desta forma deixando aqui certinho e aqui também certinho tá assim ok então deixa assim vem até aqui embaixo tá e aqui eu amarrei o meu fio tá e agora eu vou pegar aqui e aqui onde foi onde eu comecei o trabalho né aí eu fui fazendo aqui essa parte dando a volta aqui ó tá é que eu vou fazer 80 correntinhas eu tô aqui um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez e vou indo até completar 80 bom então aqui eu fiz 80 correntinhas tá bom então aqui eu vou aprender fazer aqui embaixo embaixo então aqui ó ó e tem uma correntinha aqui no seguinte tá então eu pulo um aqui no seguinte e eu pulo uma correntinha aqui no seguinte eu faço um ponto baixíssimo aqui eu faço um ponto baixíssimo aqui ó e aqui eu faço um ponto baixíssimo aqui ó e aqui eu faço um ponto baixíssimo agora eu faço um ponto baixíssimo agora eu vou virar a peça e então aqui eu vou fazer uma correntinha aqui eu pulo um aqui no seguinte e vou trabalhar da mesma forma fazendo uma correntinha pulo um no seguinte um ponto alto alongado e alongado tá estou fazendo somente com ponto alto alongado então pulo um aqui no seguinte é uma correntinha pulo um no seguinte tá e até chegar aqui no final então aqui eu vou fazer uma correntinha e vou prender aqui na junção e tá um ponto baixíssimo agora é só repetir um ponto baixíssimo aí eu viro a peça tá e vou repetir a mesma coisa uma correntinha aqui é um ponto alto uma correntinha aqui eu pulo um no seguinte um ponto alto um ponto alto é uma correntinha aqui um ponto alto tá é só vocês e prendendo desta forma aqui tá bom bom e bom aqui tá é a parte das costas que eu tô fazendo agora né e aqui tem um marcador e aqui é onde fica a minha cintura então vocês vão seguir fazendo vão seguir fazendo tá até chegar até chegar na cintura bom então vocês vão fazer até aqui ó ó tá aí você marca aqui ó é onde está meu marcador tá aqui na cintura tá bem nessa direção aqui ó ó ok então aqui faltando uma duas três carreiras para chegar na cinturas para chegar na cintura e eu vou fazer assim ó então aqui eu vou pular vou vir aqui no ponto alto oi e aqui eu não fiz correntinha tá então eu pulo aqui no seguinte um ponto alto o polo polo um no seguinte um ponto alto ó tá então vou seguir fazendo assim e até lá no final bom então aqui estou diminuindo e tá e a carreira aqui tá bom bom então aqui eu fiz a diminuição e vou seguir fazendo mais duas carreiras assim um ponto alto e para cada ponto e tá então é só seguir fazendo esta carreira e mais uma tá além dessa mais uma bom aqui eu tô fazendo o acabamento com um ponto tombadinho tá então é fácil de fazer fazer então aqui por exemplo e as três correntinhas aqui no ponto baixo e eu vou fazer aqui os dois pontos altos aqui é só fazer assim ó ver onde ele se encaixa fique bom e faz o o próximo tá e aqui eu estou usando uma agulha número seis de três pontos cinco milímetros tá e aqui na parte de trás eu tenho que fazer uma é um ajuste né ficar bem encaixado na parte das costas né bom então aqui por exemplo eu fiz um aqui pulei um dois três e aqui um dois três aqui no quarto um dois três aqui no quarto né pulei três no quarto pulei três no quarto pulei três no quarto tá tá bom pulei três e aqui no quarto pulei três aqui no quarto no quarto onde der para bom se ficar muito né ai você pula dois aqui no começo eu pulei dois não três né aqui a correntinha aqui um ponto né aqui um dois três aqui no quarto aqui eu pulei dois fiz aqui no terceiro o restante eu pulei três tá e aqui no final eu pulei um dois aqui no terceiro tá então aqui de um lado pulo dois aqui desse lado eu pulo dois e faço um terceiro aí dá certinho tá aí eu peguei fiz e a volta e terminei aqui tá bom e olha só então aqui é só questão de baixar o ponto tombadinho tá e fazer aqui o próximo aí vai ficar fazendo tá aí eu vou dar a volta na peça inteira com esse ponto de acabamento tá bom eu vou dar a volta e aí 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 eu vou dar